Hoje lamento sentindo esta saudade Foi uma grande vaidade Quem destruiu minha sorte Daria tudo pra rever a minha terra Um rancho ao pé da serra Em Limoeiro do Norte De pouco a pouco a saudade me devora Se eu pudesse nessa hora Pra minha terra voltar Eu pegaria qualquer tipo de transporte Pra Limoeiro do Norte Eu iria viajar Ver a cidade centenária eu sempre quis Rever aquele banquinho lá do lado da matriz Onde eu sentava com a linda menininha Que deveria ser minha Mas o destino não quis Onde eu sentava com a linda menininha Que deveria ser minha Que deveria ser minha Mas o destino não quis Essa é uma homenagem da banda estilos A nossa querida cidade centenária Limoeiro do Norte É Limoeiro Onde eu sentava com a linda menininha 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 O que é isso?